Não é pecado nenhum falar do Estatuto da Criança e Adolescente. Não precisa esperar a campanha começar para você falar de uma lei que é federal. Então, se você é um candidato ao Conselho Tutelar, não comece a postar alguma coisa sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, quando ele foi criado, qual o objetivo do Estatuto, conteúdo relacionado ao Conselho Tutelar, as suas atribuições, as suas características. Então, isso tudo é conteúdo que você já pode postar antes de dar o start da campanha. Não são conteúdos que estão te comprometendo a nada. Por quê? Porque você não está pedindo voto para ninguém. Porque o momento de pedir voto é quando a campanha inicia. Se a campanha não começou, você não pede voto. Então, o conteúdo que você vai postar é um conteúdo geral. É um conteúdo que você vai falar de você, você vai falar da sua trajetória pessoal, profissional, os lugares em que você trabalhou, posta fotos de você realizando esse trabalho. É isso?